A posição do Partido dos Trabalhadores, comunicada pelos nossos líderes, é contrária à aprovação desta Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para alguém votar contra uma LDO é porque realmente ela é muito ruim. Essa LDO é a cara do governo Bolsonaro. Ali estão cortes na educação, cortes na saúde, cortes na ciência e tecnologia, cortes nas áreas sociais, cortes para a agricultura familiar, corta aqui, corta colar. É Bolsonaro, mãos de tesoura. Tudo que é social é cortado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso a nossa posição, evidentemente, é contra a aprovação desta LDO. É preciso fazer algo que melhore a vida do povo brasileiro e não aquilo que o mercado quer fazer para retirar o pobre do orçamento. Como vem dizendo o presidente Lula, é preciso colocar o pobre no orçamento. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias diz o contrário. Mas, além disso, ela mantém um vício que é preciso ser derrotado no Congresso Nacional, que é essa tal de RP9, ou chamadas de emenda secreta ou emenda do relator. Isso é uma excrescência na vida do Parlamento, porque só são aquinhoados com estas emendas aqueles que estão favoráveis ao governo ou às suas políticas. E serve, portanto, de um tomalada cá enorme, seja no Senado, seja na Câmara Federal. Essa RP9 continua. Se esse ano foram 16 bilhões e meio, agora se estipula um volume maior de 19 bilhões, o que liquida qualquer política pública no interior de qualquer governo. Se você for a Codervarço e pedir para que se façam poços artesianos nos municípios semiáridos, a Codervarço não vai ter um centavo para furar um poço artesiano que seja de política pública. Mas, apenas aquelas em que parlamentares que fazem troca de votos, para votar contra o povo em outras situações, colocam as tais emendas paralelas do orçamento secreto. Se for ao Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação, prestem atenção, senadores, deputados, deputadas e senadoras. 98% das verbas do FNDE hoje são de emenda secreta do orçamento paralelo. Ou seja, a educação não tem mais políticas públicas. Isso são dados oficiais. Nós fizemos outro dia uma audiência pública na Câmara com a presença do presidente do FNDE e ele confessou esse dado, que ele não tem recurso a não ser das emendas do orçamento paralelo em 98%, pasmem, deputados e deputadas, dos recursos do FNDE. Não há educação pública que aguente isso. Porque é tudo feito a partir de critérios que não são técnicos, de critérios que não são sociais. No SUS, vimos agora um escândalo. Até a extração dentária em cidade do Maranhão, se arrancasse todos os dentes da população, ainda sobraria dinheiro. feito através de emendas de RP9. Portanto, a RP9 tem que ser retirada da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do orçamento do Congresso Nacional. Isso não é método. Isso não é parlamento. Nesse sentido, presidente, nós votamos contra também por causa dessa RP9 e vamos tentar tirar essa excrescência da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, a impositividade era ainda pior, deputado N, e queriam colocar 19 bilhões em positivo. Ou seja, o relator e o presidente da comissão de orçamento, mais o presidente do Senado e o presidente da Câmara, decidem tudo em relação às verbas e ao destino do país, sem discussão de política pública, ao bel prazer de formar-se maioria nos parlamentos, verdade seja dita. E queriam isso de forma impositiva, amarrando em especial o futuro presidente da República, porque parece que o bolsonarista já sabe que será Luiz Inácio Lula da Silva. Então é um golpe orçamentário, evidente que nós não podemos permitir que isso aconteça. E a impositividade foi retirada pelo relator agora, mas nós entendemos com a vitória da oposição, mas como um bode na sala que foi colocado para ser retirado, o que não nos faz ser condescendentes com essa Lei de Diretrizes Orçamentárias desta forma e também não nos faz ser condescendentes com a RP9.